E a gente fica falando o seguinte, Conrado, como que eu faço para conseguir que a pessoa responda a mim no WhatsApp? Acho que essa é a grande pergunta. Muita gente não responde, Conrado. Como que eu faço para conseguir a resposta? Existem dois pontos aí. O primeiro ponto é o público, porque se o público for muito desqualificado, talvez ele mande mensagem e vá embora. E a segunda coisa é o processo. O processo que você está usando no WhatsApp. Então, vamos começar, então, a falar do processo no WhatsApp. Primeira coisa, vamos entender o seguinte, quando alguém chama você no WhatsApp, a pessoa viu algum link, algum lugar, algum anúncio, link da bio, em algum lugar. E aí ela te chamou no WhatsApp. Ela foi lá e abriu uma conversa, fez uma chamada. Ela abre o WhatsApp e ela manda a primeira mensagem. Ok? Resumo do que é o WhatsApp. E aí ela manda a primeira mensagem dela. Quando ela manda a primeira mensagem, essa mensagem vai dar um nome para ela, tá? Eu vou chamar essa primeira mensagem de M1. É a mensagem 1 que o lead manda para você. Isso é a M1, ok? Primeira mensagem que o lead manda para você. Depois da primeira mensagem, você, vendedor, manda a M2, que é a mensagem que você responde a M1. Então, você vem aqui, a M1 sobe e você manda a M2. A M2 é a mensagem que você envia. Primeiro motivo pelo qual a pessoa pode não responder. O tempo entre a M1 e a M2. Esse tempo, o tempo entre a M1 e a M2, tem um nome. Chama lead time. Time, o tempo do lead, o tempo de atendimento do lead. É o tempo entre você receber uma mensagem do WhatsApp e você responder essa mensagem. Falando, oi, tudo bom, fulano? Qual o seu principal desafio, por exemplo? Primeira mensagem da mente é, oi, quero saber mais sobre o produto tal. A segunda mensagem é, oi, tudo bom, fulano? Que legal para você entrar em contato com a gente. Deixa eu perguntar melhor qual o seu desafio. E a gente vai explorar um pouco isso. Essa é a M2. A M3 é quando o lead responde o vendedor. A M3 é quando o lead responde o vendedor. Então, isso aqui sobe e aí o lead responde. Isso é a M3. Quando você tem a M3, isso significa que o lead entrou em atendimento. Porque até então não era um atendimento. Até então era uma levantada de mão. Então, isso aqui significa que o lead deu uma levantada de mão, o que a gente fala. Quer dizer, falou, ei, alguém entra em contato comigo? Isso é o que a gente chama de levantada de mão, ok? Levantada de mão não é atendimento. Levantada de mão é uma pessoa falando, ei, entra em contato comigo. Mas não quer dizer que ela vai responder. Quando ela responde a M3, aí sim é um atendimento. Exatamente, aí você firmou o contato, é isso daí. O nosso objetivo é conseguir a M3. porque você só vende para quem você atende. Você não vende para quem te chama no WhatsApp. Você só vende para quem você atende. E um dos principais motivos do atendimento ser baixo é o lead time alto. Quanto mais tempo se demora para atender o lead, menor vai ser a quantidade de atendimento que você vai fazer. Só que você só vende para quem você atende. Então, a primeira coisa é lead time curto. Conrado, o que é curto? Dois minutos. Cinco minutos. Isso é curto. Por quê? Ah, quer dizer que se eu demorar duas horas o cara vai esquecer de mim? Não, ele não vai esquecer de você. Porque tem a mensagem lá, o histórico. Mas ele vai esfriar. Ele vai esfriar. Ele vai falar, cara, eu acho que eu precisava disso, mas pensando bem, eu não estou precisando tanto. Porque naquela hora que ele te mandou a mensagem, ele estava quente. Ele estava falando, cara, eu preciso desse negócio. Eu quero saber mais sobre isso. E aí, você demorou tempo demais. O que aconteceu? Ele esfriou. Ele falou, cara, eu acho que eu não preciso tanto disso, não. E pronto. Então, o lead time é o tempo. Esse tempo aqui, quanto mais tempo. Vou colocar aqui. Temperatura. Temperatura do lead e tempo. Quanto maior o lead time, mais o lead esfria. E vai esfriando. Vai esfriando. Ok? Esse tempo aqui é o tempo de até 5 minutos. Nossa, Eduardo, mas eu não consigo, porque eu divido o WhatsApp com mais um monte de coisas. Ok. Aí é um processo interno. Tá? É um processo interno. Uma das coisas que se faz para diminuir o lead time é você colocar um chatbot mandando a M2. WhatsApp Business tem isso. Você bota um chatbot, aí a M2 já é automática já. Aí a M3 é que vai contar com o lead time. O lead time da M2 é rápido. Bum. A M3 é a M4, né? A próxima mensagem do vendedor. A M3 é a mensagem do lead. Tudo bem? Então, a primeira coisa é lead time. Lead time aumenta a quantidade de vendas. Porque você pega o cara mais quente. O nível de interesse dele está maior. Essa é a primeira coisa que você tem que olhar no WhatsApp. Tudo bem? Você tem uma empresa. O que você está fazendo que você ainda não está usando o seu celular para você aumentar as suas vendas? Eu vou dar um treinamento, um workshop de dois dias, ao vivo e online, explicando exatamente como vender pelo WhatsApp produtos e serviços. Eu vou responder todas essas dúvidas e mostrar para você um passo a passo estruturado para que você aumente as suas vendas usando o celular. Então, vai aparecer um botão em algum lugar aqui dessa tela. Clique no botão para você saber mais e aprender como vender produtos e serviços pelo WhatsApp. Vai lá. Clica lá. A gente se vê do outro lado. A gente se vê do outro lado.